E aí, pessoal, vamos falar dessa série, né, dessa minissérie que é o Império da Dor. Eu fiquei até meio inquieta por que a Netflix resolveu fazer essa série, porque já existe a série Dope Seek, que é praticamente a mesma coisa, e eu gostei do Império da Dor, mas ao mesmo tempo eu gostei muito mais da Dope Seek, porque ela fala de uma maneira mais séria desse assunto, que é muito sério, e o Richard Seek ficou muito igual, né, porque aquele ator realmente ficou bem mais parecido que o Matthew Broderick, e essa série levou um pouco, assim, pra comédia. Então, ela levou pra comédia e não conseguiu nos fazer se apegar tanto aos personagens e às dores dele, e foi uma coisa muito ampaçã que fizeram, assim, não ficou tão chocante quanto a Dope Seek, que aí tu se revolta contra aquilo ali, e também aquelas cenas com as representantes de laboratório ficou um pouco, não sei, clichê, não sei, assim, é uma série, uma minissérie que eu gostei, mas ao mesmo tempo eu acho que era desnecessário fazer uma inferior à Dope Seek se já existe uma, sim, né, mas é só porque a Netflix queria ter uma no streaming dela, vamos dizer assim, só pode ser por isso. Mas vale a pena ser assistido, eu gostei de ver sobre outro prisma também a série, vale a pena. Mas vale a pena ser, 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 vale a pena ser,